O que você quer dizer? Como o figurino escolhe o figurino, segue para dar um contrato. Como a modernizada da capilança no salão do meu querido amigo Santos, que eu não estou muito chique, hein, gente? Na hora que a banda chegou aqui, esse vinho de branco parece que todo mundo iria tocar tambor. Aí eu percebi que o rosto está na cabeça, começou com os anos 60, o que eu acho mais mais nessa preparação, O que é isso? 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 O que é isso?